DROGA SACO! DEU TUDO EM NADA! AÍ! Ainda bem que tu tá lá junto, moro? Senão essa hora tu ia tá querendo comer o nosso fígado vivo! Ah, culpa do Murilão, deixou a Patrícia fugir! Opa, opa, opa! Culpa minha nada, brother! Ela quase estourou meu saco! Te falei, mané! Te falei que a bonitinha é fogo na roupa, compadre! Tu não escutou, é ou não é? Não é mole, não! Deu tudo errado, tudo errado! Aconteceu tudo diferente do que eu tinha planejado! Agora eu tenho que dar um jeito de sair dessa! Que jeito, meu irmão! Que jeito, compadre! Tu viu? Tu viu quanta gente vai servir de testemunha, rapá? Tamo ferrado, meu irmão! Tamo ferrado! Aqui, a gente tentou tacar fogo no quiosque! Vão ver que a parada foi criminosa, moro? Não, não! Tá pra todo mundo distraído com o show! Ninguém viu a gente espalhando gasolina e botando fogo! E daí, rapá? E daí? Eles vão dizer que viram a gente sim! Pra fritar a gente, se liga! Aí, lopo! É melhor tu acionar todos os seus advogados! Porque aqui, a parada vai feder pra todo mundo, moro? Mas, Gerião, dá pra parar com esse nervosinho? Parece uma maricona apavorada! É, colher, meu irmão! Me respeita, rapá! Tu para com essa onda! Só tô tentando ajudar, mané! Quer saber qual é? A Pathy, a sua irmãzinha, a bonitinha do Gerião, vai depor! E vai dizer que eu tentei sequestrar ela, sacou? Presta atenção! Nós três temos que jurar de pé juntos que a gente não saiu dessa casa hoje à tarde que a gente ficou na piscina! Eu tô fora, sacou? Eu não quero mais nada com a polícia, não quero me envolver com essa parada, não! Eu tô em liberdade condicional! A parada é provisória, sacou? E eu já falei mais mil vezes que eu não vou voltar pra cadeia! Aquilo lá é muito sinistro, xará! Corre, meu irmão! Vai chorar agora! Vai chorar agora, é, malandro? Se liga! Pensa! Nós três entramos juntos nessa enrascada! Um vai ter que dar força pro outro! A gente vai ter que dizer a mesma coisa na polícia! Eu não queria me envolver com nada disso! Eu não sei o dia que eu tava com a cabeça quando resolvi trabalhar com vocês, compadre! Eu devo estar ficando é louco, sabia? Escuta aqui, ô malandro! Tu é bandido! Quando tu entrou nessa, sabia onde é que tava entrando? É isso mesmo! Louco tá certo, rapaz! Qual é que é? Vai querer dar uma de anjinho nessa parada agora, manézão? Qual é, rapaz? Vocês dois, compadre, vocês enlouqueceram! Vocês perderam completamente o limite, rapaz! Parecem dois dementes! Cala a boca, Murilão! Cala a boca o quê? Não dá pra sair de uma situação assim, de uma hora, do jeito pro outro, de qualquer maneira, como vocês tão fazendo, não! Tá todo mundo ligado, de olho na gente, rapaz! Tá na cara que a gente vai parar na cadeia, otário! Entendeu? E eu já falei mais de mil vezes! Eu não vou voltar pra cadeia, não, rapaz! Tô muito nervosinho, rapaz! Agora é tarde demais! Você entrou nessa! Vai ter que falar e fazer tudo que eu mandar! Tá entendendo? Aqui, meu irmão! Tu não vai abandonar o barco agora não, rapaz! Aqui! Qual é que é, meu irmão? Se liguem, eu prego! Aí, compadre! Se tu quiser me ferrar na polícia, tu vai morrer! Compreendeu? Quer saber, louco? Quero que vocês dois se danem, compadre! Eu já falei, tô fora dessa parada e tô indo nessa! Tu não vai a lugar nenhum! Tenta sorte, então, papai! Tenta me impedir! Ah, é? Opa, opa! Caralho, peraí! Qual é a mão? Qual é a mão? Qual é a mão? Me larga, rapaz! Me larga! Que que é? Me larga a boca, rapaz! Tá com a coceirinha na língua, é? Vai querer dar cor em quando estamos buscando, rapaz! Fica quietinho, meu irmão! Segura aí! Segura! Isso! Vai! Fora, meu irmão! Tá maluco, rapaz! Aí, quietinho, hein! Senão eu vou te folar vivo! Você vai falar pra polícia do jeito que eu falei, não vai? Eu faço, eu faço! É, isso aí! Vamos falar merda! Vamos falar! Fala assim, merda! Fala assim! Fala merda, irmão! Senão tu morre! Vai, merda! Silão! Quem fala a verdade é esse daqui, tá me entendendo? Se tu aprontar, você vai se entender com ele! Relaxa, meu irmão! Vou falar tudo o que a gente combinou, compadre! Não teve sequestro, até que ela não foi sequestrada, né? Tranquilo! Ela tava nervosinha por causa do incêndio no quiosque, só isso! E a gente tinha ido na praia onde a gente sempre vai, mano! Não teve nada a ver com a porcaria desse incêndio no quiosque, não! Tá ligado, né, meu irmão? Tô, tô ligado, compadre! Tô ligado que a gente vai testemunhar e vai dizer que é completamente inocente, só isso! É, desse jeito vai ser a palavra deles contra a nossa! E com os advogados que eu tenho, não vai pegar nada pra gente! Aí, louco, se ligue, meu irmão! Tu tá com essa tranquilidade toda aí? Porque nenhum processo contra você transitou julgado ainda, irmão! Ele não vai transitar tão cedo! Vou apelar pra todas as instâncias! Vou recorrer até o Supremo! Eu tenho recursos pra isso! Aí, a X9 lá da delegacia! Alô! Sou eu! Fala, mané! Como é que é? Tá, não, entendido! Peraí, aguenta aí, segura aí! Aí, compadre, estouraram a casa da Elza! Mas ela fugiu, ela fugiu e conseguiu levar a menina com ela! Devagar! Só me faltava essa! Só me faltava essa! Depois dessa pisada na bola que a gente deu no kiosk! Só me faltava a Elza! Você pega! Com a filha da Clarice! Não, não, não! Relaxa, irmão! O cara tá avisando aqui que ela fugiu e conseguiu levar a menininha com ela! Mas pra onde que ela levou a filha da Clarice? Aí, compadre, tu sabe pra onde ela levou a menina? Ah! Ok! Ok, tá certo! Aí, qualquer parada avisa, hein! Se liga aí! Se coça aí, rapá! Ele tá falando que não sabe onde ela correu, mas sabe que ela deixou o gargo pra trás! E aqui? Ele tá preso! A polícia levou ele! Tá lá em gaiolada! Droga! Droga! O gargo é fraco da cabeça! Se ele entregar a gente, não é pra você querer! Aí, tô estranhando, compadre! Tá muito estranho, morô? Por que a polícia não veio aqui atrás da gente ainda, meu? O que que tá pegando? Os homens vão aparecer! Tenho certeza que eles vão aparecer! Aí, se tocar o interfone, ninguém atende! A gente tem que evitar alguma palhaçada dos homens aparecer aqui e tentar prender a gente alegando flagrante!